Não importa quão difícil seja a sua situação, você deve continuar a sua caminhada rumo ao progresso, ao desenvolvimento pessoal, da sua personalidade, do seu próprio eu. Você tem um compromisso muito importante consigo mesmo. Se você continuar tendo as mesmas atitudes que você sempre teve, vai continuar obtendo os mesmos resultados que você sempre obteve. É preciso fazer diferente para ter resultado diferente. Ao Demi Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção, aqui no nosso canal no YouTube. Tudo bem com você? Um fabricante de lápis disse para os seus lápis, antes de mandar para o mundo, dê algumas recomendações. Ó, vocês irão para o mundo, mas passarão por coisas difíceis, conseguirão coisas grandes, mas passarão por coisas difíceis e precisarão de estar na mão, segurando a mão de alguém. Vocês precisarão ser afinados de vez em quando, num processo doloroso, mas fará parte desse apontamento desse lápis, para que vocês possam ter uma melhor caligrafia. Vocês precisarão entender que a melhor parte de vocês estão dentro de vocês. Por mais difícil que seja a situação, vocês deverão seguir escrevendo com clareza a sua mensagem, clara, legível, óbvia, para que as pessoas possam captar a sua mensagem. Os lápis entenderam a sua mensagem, a do fabricante, entraram na caixa de lápis, entenderam completamente o propósito do seu fabricante. Nós, quando viemos para esse mundo aqui, também temos o nosso propósito de vida. Usando essa metáfora desses lápis, somos nós, que passamos por bastante dificuldade, por situações difíceis, mas nunca desisti de seguir essa caminhada buscando esse aprimoramento. Eu não consigo me imaginar um dia sequer, não buscando o meu aperfeiçoamento, melhorando 1%, uma grama que seja. No meu progresso, no meu aprimoramento, eu particularmente faço todos os dias, é um compromisso comigo estar com você aqui, no meu canal aqui no YouTube, fazendo esses vídeos, estudando os textos, as parábolas, pesquisando no YouTube, da melhor forma possível, para levar para você um bom conhecimento e automaticamente trazendo para a minha cabeça, para a minha vida, um sinal de informações, um sinal de palavras. Eu digo para você que você deve investir em você também, como foi dito pelo fabricante dos lápis, apontando esse lápis, que seria buscando novos vocábulos, novas palavras, não só ouvindo os vídeos motivacionais, as pregações, as humilhas, mas falando com a sua boca, escrevendo com a sua mão, como eu sempre estou dizendo aqui. É importante refazer, nem que seja você repetindo o que o outro faz, você tem que fazer, você tem que ser viciado em melhorar, viciado em aperfeiçoar, não conformando com o que você é hoje, inferior a ontem, hoje nem que seja um miligrama, uma grama, milésimo de centímetros, nem que seja 1% melhor a cada dia, você tem um compromisso consigo, que seja uma nova palavra, um novo comportamento incorporado, um novo hábito, comece por pequenas coisas, melhorando, escrevendo, apontando, aperfeiçoando, dividindo com os outros o seu conhecimento. A prática leva à perfeição, só é fazendo que você se aperfeiçoa, só é fazendo que você melhora. É, mas achei aquele cara legal, o fulano legal, o betão legal, você achou ele legal? Então ele é um bom modelo para você, copie o modelo dele até você incorporar o seu próprio modelo, até você formar essa personalidade, formar essa voz, formar essa fala, formar essa presença de palco, formar essa forma de falar. Você precisa liderar grupos, liderar equipes, você precisa de oratória, você precisa de comunicação, você precisa organizar os seus pensamentos, você precisa liderar equipes, não ser liderado a vida toda, é importante ser liderado, aprendiz, mas também é importante treinar para ser um mestre, levando a sua experiência de vida, primeiramente para os seus filhos, para os seus familiares, levando a sua experiência de bondade, caridade, para isso, até para treinar a bondade, a caridade, o amor, o perdão, tem que ser estudado, entendido por que a gratidão é importante, por que o perdão é importante, por que você desapegar de coisas é importante, para poder passar para essas pessoas, para os seus amigos, para o seu colega, quanto mais você está repassando essas informações, mais você está apontando esse lápis, mais você vai escrever essa história, mais legado você vai deixar com forma clara para as pessoas entenderem, compreenderem e ajudarem, vamos entrar na corrente do bem, vamos fazer a corrente do bem, onde você faz um pouco, ele faz um pouco, eu faço um pouco, e esse mundo se torna melhor, onde as armas vão para o museu e nós vamos tornarmos poetas, poetas da vida, vivendo a vida com muito prazer, satisfação, com qualidade de vida, com mais longevidade para isso, perdendo os medos, os pavores, enfrentando seus temores diante das pessoas, mas em pequenos passos, sair dessa caixa e dando pequenos passos nessa estrada, um passo a cada vez do seu aprimoramento, melhorando um pouco a cada dia, apontando esse lápis, reescrevendo novas histórias, emitindo para as outras pessoas que seja escrevendo, que seja falando, mas buscando esse progresso, esse aprimoramento constante no seu ser, no seu psiquismo, na sua energia, que você está aqui, por mais que essa beleza externa é importante, o mais importante está dentro de você, é o que está dentro de você que você vai levar consigo, não é a riqueza externa, mas a riqueza interna que vai ser levada contigo para a sua eternidade, aprimore-se, seja melhor hoje do que você foi ontem, Aldemir Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dá o meu like aí, inscreva-se no canal, e que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida, gratidão e perdão sempre, meu Deus, gratidão e perdão sempre, meu Deus, gratidão e perdão sempre, meu Deus, e é Zezez, forte abraço, beijo enorme, tchau e até o próximo encontro.